Estudar a Bíblia em um pequeno grupo é realmente uma experiência diferenciada na vida dos cristãos. E a Igreja Adventista, na região sudoeste paulista, tem aproximadamente 1.400 pequenos grupos. E para celebrar essa amizade, eles participaram de um encontro recentemente. Na cidade de Votorantim, Teresinha lidera um desses pequenos grupos. Dentro de uma igreja evangélica. O apoio vem dos membros da Igreja Adventista do Parque Jatai. A sua paixão por esse projeto missionário começou há 22 anos. E ela já encaminhou mais de 200 pessoas para o batismo. É que eu quero que Jesus volte. Muito. E pelo fato de eu amar o meu Salvador, eu quero dividir essas bênçãos que eu sinto. A alegria de testemunhar dele, de falar do amor dele. Para as outras pessoas. E é isso que aconteceu na vida da cabeleireira Simone Ribeiro. Ao passar por várias denominações, começou a estudar a Bíblia com os Adventistas do sétimo dia. Teresinha teve um papel fundamental. E a influência do pequeno grupo. No momento de decisão da Simone ao batismo. Foi no ginásio do NASP Campus Hortolândia. No programa de celebração de pequenos grupos. Com o festival de quartetos. Que aconteceu a cerimônia de batismo. De dezenas de pessoas. É um prazer, uma satisfação trabalhar no pequeno grupo. Fazer parte desse ministério. E estarmos marchando juntos para a volta de Jesus. Simone foi a última a ser batizada. Fechando a programação com o seu testemunho. Eu estou muito feliz. Porque desde que eu comecei a estudar a Bíblia. Que eu comecei a fazer os estudos. Eu fui muito acolhida. E todos, assim, de várias igrejas vieram me ajudar. Essa decisão, para mim, foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. O propósito da celebração, da multiplicação dos pequenos grupos. Não é apenas fortalecer essa importante área missionária da igreja. Mas é também celebrar o verdadeiro motivo do crescimento dos pequenos grupos. Que são os batismos. E por isso nos reunimos aqui.